It's time for our English class. Yeah! Muito bem, gente! Bem-vindos de volta à nossa aula de inglês Bebop 3. E nessa unidade, nós estamos conversando sobre um assunto delicioso. Food, tá certo? Comida, exatamente. E eu quero lembrar pra você algumas palavras que nós aprendemos na nossa última aula e ensinar uma palavrinha nova. Olha só! Uma das palavras que nós aprendemos... Alguém lembra o nome dessa comida? Apple pie. Isso mesmo! Apple pie. Alguém lembra do nome dessa? Hamburger. Outras pessoas podem chamar de sandwich. Mas aqui nós vamos chamar de hamburger. Que comida é essa aí, gente? Ice cream. Isso mesmo! Ice cream. Legal! Muito bom! Vamos ver a próxima comida aí. Pizza. Isso! Praticamente igual ao português. E a próxima? Salad. Também é muito parecido com o português. Algumas pessoas falam salad. Não tem problema, tá? Ok? Agora é o seguinte. Não precisa dizer o nome de tudo que tem nesse prato. Eu só quero que você lembre o nome desse pedaço de comida aqui e dessas bolinhas verdes. Você lembra? Vamos ver. Como é o nome disso aqui em inglês? Steak. Isso! Steak. Muito bem! E qual é o nome dessa comida aqui, dessas bolinhas verdes? Peace. Isso! Peace. Facinho. Olha, em português a gente fala assim. Ervilha. Olha o tamanho da palavra. Mas em inglês é assim, ó. Peace. Bem menor, né? Vamos lá? Será que tem mais coisa? Tem mais uma comida, hein, gente? Que comida é essa? Soup. Isso! Soup. Exatamente. Parece, né? Com português. Em português a gente fala Sopa. E em inglês a gente chama de Soup. Ok? E tem a palavrinha nova. Olha só! Que número grande! É o maior número que a gente viu esse ano. É um nine e um ou. Or zero, tá? E o nome desse número, quando coloca o nine e o ou juntos, é ninety. Or nine. Tá bom? Ninety or nine. Beleza? Decora, hein? Vamos lá! Vamos agora abrir o nosso livro. Adivinha qual página? Page fifty-four. Open your book on page fifty-four. Five and four. Page fifty-four. Tá bom? Essa aí é a nossa page fifty-four. A gente tem aqui, ó, uma story song. Você lembra? Nós fizemos várias vezes esse ano. Story songs. são histórias que não são contadas, são cantadas. São histórias em forma de música. Isso! Vamos dar uma olhadinha nas quatro, nas four pictures que nós temos que contam essa nossa story song. Vamos lá? Vamos olhar aqui a primeira, gente. Olha só. Picture one. Picture one. Picture one nós temos aqui. Leo, Susie, Eddie, and Flo. E olha só. O que é? E aí eles estão num... Eles estão na escola? Não! Isso! Num restaurante, num restaurant. E olha só qual é o número da mesa deles. Nighty, exatamente. E o que foi que o Leo pediu? Pizza. Isso! Foi que o Eddie pediu. Hamburger. Muito bem. O que foi que a Flo pediu? Salad. Isso! Vamos ver como foi que chegou o pedido deles, hein? Olha só! O Leo não está feliz. Ele disse que pediu pizza. E o Eddie e a Flo não estão entendendo nada. Porque o Eddie pediu hambúrguer e a Flo pediu salad. Que confusão! Será que no Picture three as coisas vão se resolver? Bora lá ver. Olha só no Picture three. Agora sim! O Leo está com a pizza. Mas olha! O Eddie não está com o hambúrguer. E olha o que é que a Flo diz. My salad is over there. It's not fair. Minha salada está bem ali. Não é justo. Ok? E aí... Olha só! Será que a confusão vai se desfazer na Picture four? Ah, agora sim! Todo mundo está feliz. Né? O Eddie com a pizza, o Leo com o hambúrguer e a Flo com a salad. Que legal, gente! Que maravilha! Agora eu vou pedir para você, ó... Circle the number nine on picture two. Circle number nine on picture two. Vou dar cinco segundos para você fazer. Ah! Está sem o lápis? Pois pausa o vídeo, pega o lápis e aí você pode fazer. Então vamos lá! Vamos contar cinco segundos, hein? Acabou o tempo! Super rápido, hein, gente? Eu vou circular para você conferir a sua resposta. Olha aí! Você circulou na Picture two o number nine? Sim? Legal, gente! Muito bom! Agora nós vamos ouvir a Bebop Band contar ou melhor, cantar essa história para a gente. Está preparado? Vamos lá? Um, dois, três e... tchau! Welcome, welcome, take a seat. Table 90 is where you'll eat. A hamburger is for me. I want pizza, please. I'll have a salad with lots of cheese. hamburger and apple pie, pizza and salad I like to try. Soup and steak with lots of peas. Ice cream is the dessert for me. look, I see my pizza. pizza and salad it is over there. Eddie has my pizza. Wait, that's not fair. hamburger and apple pie, hamburger and apple pie, pizza and salad I like to try. Soup and steak with lots of peas. Ice cream is the dessert for me. look, I see my salad. It is over there. Eddie has my salad. Wait, that's not fair. hamburger and apple pie, pizza and salad I like to try. Soup and steak with lots of peas. Ice cream is the dessert for me. Yum! I am happy and they are too. Now everyone has the right food. Thank you, Susie, we like this food. It is great and so are you. Thanks! Legal, gente! Essa bebop band é muito boa. Agora eu quero que você vá para a próxima página do livro. Tá bom? Page 55. Five and five. Page 55. Olha só! Aqui na page 55 nós temos várias comidas. Nós temos... Como é o nome dessa comida, hein, gente? Pizza. E essa aqui? Apple pie. Isso! E essa aqui? Salad. E a próxima? Hamburger. E a próxima é... Steak. E a próxima comida é... Soup. Agora eu quero que você circle as comidas que o Leo, Eddie e Flo pediram no restaurante. Você consegue lembrar? Vamos ver. Eles pediram pizza. pizza. Sim, eles pediram pizza. Então, você circula e o circle pizza. Eles pediram apple pie. Não, não pediram apple pie. Então, don't circle apple pie. What about salad? Did they order salad? Salad? Oh, hamburger, right? They ordered hamburger. And salad, too. I forgot the salad. Sorry. Salad and hamburger. What about steak? E a carne? Eles pediram carne? Pediram ou não? Não, 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 não. Não pediram carne. Ok? E soup? Eles pediram? Não, 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 não. pediram. Então, você só vai circular. E o circle pizza, salad and hamburger. Ok? Agora, só mais uma coisa antes da gente terminar a nossa aula. Eu vou pedir para você abrir mais uma página. Isso, é a página 83. Eight and three. Lá no finalzinho do seu livro, tá? Bem no final. Quando você abrir, você vai ver isso aí, são os story song cutouts. Para que é isso, tio? Você vai cortar com a ajuda de um adulto, pode ser o seu pai, sua mãe, certo? A sua avó, seu avô, tio, tia, é um adulto. Lembre-se, as tesouras são pontudas, elas cortam. Então, você precisa ter um adulto por perto. E você vai cortar os personagens. E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar esse vídeo, ouvir a story song mais uma vez e brincar de contar a história. Ou então, você pode contar a história para o seu pai, para a sua mãe também, usando os personagens. Olha só, a Suzy trazendo a comida, o Eddie falando, o Leo, a Flo, aqui todo mundo feliz, o que cada um pediu, hambúrguer, pizza, salad, tá bom? Você pode cortar e contar a história para quem você quiser. Ou, ouvir o vídeo da story song, ver o vídeo de novo, volta aí o vídeo, assiste mais uma vez e você conta, você levanta na hora que aparece, enfim, você pode se divertir de várias formas. Ok? Gente, it's time to finish our English class. Obrigado, tchau, obrigado por assistir e até a nossa próxima aula. Tchau!